Fala galera, bem-vindos ao meu canal, aqui quem fala é Jazara, sejam todos muito bem-vindos a este vídeo. E como eu falei, assim que possível eu trairia Falgaz pra vocês e hoje o vídeo é de Falgaz, galera! E ainda com uma coisa bem bacana que é uma promoção. Então se você gosta de Falgaz, já deixa o seu likezinho aí, se inscreve se você não for inscrito no canal, que dá aquela força pra gente crescer cada vez mais e bora pro vídeo! Então galera, como prometido, estamos aqui com o Falgaz, também trazendo pra vocês uma promoção bem da hora. Vocês lembram que eu trouxe alguns vídeos aqui sobre o StumbleGuys, que é um jogo bem similar a esse aqui. Se você não viu ainda, eu vou deixar aqui no cardzinho e também na descrição. Passa lá, assiste os vídeos que é bem legal. Mas, o que acontece? O Falgaz, pra você jogar ele na Steam, você paga o valor mais ou menos de R$33, R$34, E o Falgaz está em promoção na Steam, galera! Então se você quer adquirir o Falgaz, o jogo original e não o similar, é a sua oportunidade. Vai lá na Steam, compra o teu joguinho, adquira o Falgaz enquanto tá em promoção. Eu não sei até que dia fica essa promoção, beleza? Então eu corri comprar porque, obviamente, né, se eu gostei do StumbleGuys, eu vou gostar muito do Falgaz. Então essa aqui é a telinha inicial do jogo. Quando eu selei, tava escrito em inglês, mas ele já traduziu, né? Eu não sei nem os comandos, galera. Eu não mexi em volume, não mexi em nada. Tô entrando aqui, ó, junto com vocês pra ver o jogo já de primeira. Você está prestes a estrelar no maior programa de competição da história. Então vamos dar uma olhada em como se jogar e os prêmios que você pode adquirir. Tá, pula a barra de espaço, Ctrl, agarra. E o Shift, o que que o Shift faz? Deve pegar a parada ali. Cara, uns comandos bem estranhos, né? Vamos falar a realidade. Além de saltar, megulhar e pegar, você pode se mover com o... Ah, e ajustar a câmera com... Ah, beleza. E aqui estamos, pessoal, com o Falgaz original. Olha o nome ali. Smooth Piranha 891. Então, gente, como vocês viram, eu só acessei aqui e não configurei nada ainda. E aqui em cima tem aqui as trajes. Animações. Bom, gente, isso aí eu vou explorar depois, porque eu não quero ficar perdendo muito tempo. Mas aqui no menuzinho tem várias opções, ó. Perfil. Que eu não vou mexer agora. Como jogar. Que é aquele negocinho que eu mostro antes ali pra gente. Suporte, crédito, sair do jogo. Aqui tem a seleção de shows. Que é o show principal, show em equipe, duplinha, baile e pula. Baile e pula na fulô. Então, são quatro tipos diferentes aqui de jogo. Acho que você pode criar partida personalizada também com as pessoas que você conhece, pelo que deu pra entender ali. E vamos jogar uma partida, né, cara? Porque a gente tem que rir, né? Se eu lembrar os comandos, né? As musiquinhas bem empolgantes também, igual do Stumble Guys. E o Stumble Guys eu curti pra caramba, cara. É um jogo bem engraçado, bem divertido. Pra quem não viu ainda como é, é um joguinho tipo aqueles da Olimpíadas do Faustão. Aquelas Olimpíadas que o pessoal do Japão também faz. É, você tem obstáculos e você tem que passar pelos obstáculos. Começa com ali, no caso do Fall Guys, 60 jogadores, né? É, daí passa um certo número de jogadores na primeira etapa, depois na segunda etapa diminui, até chegar ao final, que é a etapa do vencedor. Eu não sei se são quatro ou três partidas, depende de cada jogo, né? Se não me engano, no Stumble Guys eram três partidas só. Porque começa com menos jogador, né? A que se senta lá é 36, eu acho uma coisa assim. Então, galera, vamos ver como que vai ser isso aí. Nosso primeiro mapinho. Primeira jogatina de Fall Guys. Eu já não lembro mais nem os comandos. Cara, eu achei bem estranho, porque é Ctrl E. Jesus, abençoado. Nossa, a galera me empurrou, mano. Ai, ai. Eles que se conquistam. Ai. Caraca, mano. O jeito é pular, cara. Não fica pulando que ele é um doido aí que dá certo. É estranho, porque é o mouse que diz a câmera, pra onde que a câmera tá virando, tá ligado? Então é meio complexo. Como eu joguei Stumble Guys no celular... Ah, não, mano. O cara me empurrou. Como eu joguei Stumble Guys no celular, não tinha isso. Era um pouco diferente. Eu achei que tinha algum botão pra correr, mas não tem. Ah, não. Vai, cara, boneco. Levanta, levanta. Mano, é difícil. Não, cara. Eu não acredito que eu pulei errado. Vai, 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 vai. 7 de 37. Vamos, 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 vamos. O cara me segurou ali, mas eu passei. Isso foi em décimo ou décimo primeiro. Agora a gente tem que assistir os jogadores passando ali. Pô, que trau, HK. É difícil, é difícil, cara. O mais difícil pra mim é esse comando de ficar mirando, olhando com o mouse, sabe? E eu também não peguei ali os comandos. Eu sei que barra de espaço, puta. Ctrl. Eu não vi o que Ctrl faz. Acho que Ctrl agarra a galera, né? Tchau, cara. Tadinho. Vamos, cara. Tu consegue? Putz. Facilou. Conquista. É um pequeno passo. A pose de exibido. Sobraram 37 de 60. Bora pra partida 2. Galera, não deposita muita confiança em mim, não. Porque a chance de eu chegar na última é mínima, tá? Mas vamos ver o que vai rolar, né? Então, galera. Eu pretendo fazer lives aí de Fall Guys. Se eu ver que vocês gostaram bastante. Esse aqui é salte por entre buracos para marcar pontos. Enfim. Se eu ver que vocês gostaram bastante. Eu trago as lives aqui no próprio YouTube, tá? Se eu ver que não teve tanto comentário, não teve tanto like, enfim. Que a galera não curtiu tanto. Provavelmente eu vou fazer as lives aí na roxinha. Porque live prejudica bastante o canal aqui no YouTube. E daí não teria sentido eu trazer aqui se vocês não estão curtindo, beleza? Então, eu preciso saber de vocês aí. Comenta, cara, se você curte Fall Guys. Se você curte esse tipo de jogo. Pra que eu saiba, né, cara? Pra eu poder saber qual é o interesse de vocês. Puts. Pra eu saber qual é o interesse de vocês aqui nos vídeos do canal. Além do próprio Minecraft. Que eu sei que vocês curtem. Ah, não, cara. Não fica preso aí, não. Putz. De novo, cara. No mesmo negócio. Não! Meu cachorro se assustou. Cara, eu não vou passar dessa fase, cara. Eu não consigo sair dali. Putz, a merda. Vamos, bichinho. Vocês já viram que eu não tenho capacidade de falar com vocês e me concentrar. Ó, ele... Eu não mando ele correr, cara. Por que que ele corre na direção da parada? Eu não entendo. Ele não tem um botão que para, não? Tipo, teoricamente, se eu não apertei pra correr, ele não deveria correr, né? Ó, mandei ele parar. Ah, cara. Fica aqui, fica aqui. E eu nunca mais vou passar daqui, gente. Vocês já perceberam que eu não vou passar entre os 23. Isso é... Então, galera. Voltamos daqui. É... Tive um problema na gravação ali. Infelizmente, faltou espaço no meu HD, cara. Mas, como vocês já devem imaginar, eu realmente perdi a partida ali, né? Não teve jeito de chegar até o final. É... Pra quem nunca tinha jogado, é bem mais difícil do que parece, tá? Então, fica a dica aí. Então, deixa o seu like aí se você gostou, se você gosta de Fall Guys, gosta das partidas de Fall Guys. Então, comenta aí também aí embaixo se você quer mais vídeos, se você quer conteúdo de jogos, assim, desse tipo, no canal, beleza? Porque se não tiver esse tipo de aprovação de vocês, provavelmente eu vou fazer a live em outra plataforma. Se vocês tiverem aprovação aqui, eu vou fazer as lives aqui no YouTube mesmo, beleza? E daí fica aqui no canal pra quem quiser assistir. Cara, como travou aqui, eu perdi de ver o que a gente ganhou a mais. Mas aqui o nosso progresso na temporada, aqui, ó. Ele tem tipo um... Ah, que legal, Robinho. Ele tem tipo um passe, sabe? E você vai ganhando aqui, ó, os itenzinhos aqui, ó. Eu não sei se ele é gratuito, cara. Eu acredito que é. Você tem também uma coroa e umas moedinhas que você ganha. Acho que você pode trocar por itens, tá? Mas, enfim, fizemos aqui 170 pontos no total, né? E é isso, galera. Então, espero que vocês tenham gostado. Que vocês aprovem Fall Guys aí no canal. Ou esses jogos também que são bacanas pra gente se distrair, né? Conteúdo do Mine sempre teremos. Mas também quero trazer conteúdos diversos aí pra... Pra ficar bem bacana o canal. E são coisas que eu já jogo. Então, eu só tô dividindo com vocês. É... É isso. Então, até o próximo vídeo, galera. Valeu, falou, fui! Tchau, tchau!